Foi com isso que um grupo de cientistas e designers começou. Eles só tinham uma cópia digital de um crânio. Seu objetivo era reconstruir o rosto de Santo Antônio de Pádua a tempo para o dia da festa, em 13 de junho. Foi um trabalho de equipe que incluiu a Universidade do Museu de Antropologia de Pádua, o Centro de Estudos Antoniani e um grupo de tecnologia 3D. Era necessário tempo, mas também paciência e precisão. Também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, o frade franciscano português passou os últimos dois anos de sua vida na Itália. Ele morreu em 1231, com 35 anos de idade. Conhecido por seu estilo de pregação poderosa e seu conhecimento das escrituras, ele teve a segunda canonização mais rápida da história, apenas um ano após sua morte. Ele então foi proclamado doutor da igreja em 1946. Em todo o mundo, é chamado pelos fiéis para ajudar a encontrar objetos perdidos. Assim, a reconstrução digital do seu rosto, cerca de 800 anos depois de sua morte, não é apenas uma questão de curiosidade. Para muitos, há também uma questão de devoção. Colocar uma face a uma história longa e comovente na história da Igreja Católica e que pode ser seguida até hoje. Santo Antônio foi um famoso discípulo de São Francisco de Assis, o mesmo nome escolhido pelo Papa Francisco, em honra ao frade franciscano. A reconstrução fica exposta ao público entre 12 e 22 de junho, na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL